Fala galera, como é que vocês estão? A partir de agora, eu, o Gui Shooter, vou jogar esse excelente jogo, Mirror's Edge, legendado. Só tem duas dificuldades, no normal e no fácil, é óbvio que eu vou jogar no normal, bora começar. Alguns que não percebem, ou não importam, e aceitaram, eles escolheram uma vida confortável. Alguns que não, e aqueles que não se conformam, foram presos para as linhas, criminalizados. Eles se tornaram nossos clientes. Nós nos chamamos de jogadores. Nós existimos no edge, entre a glória e a realidade. A Mirror's Edge. Nós ficamos fora de problemas, fora de vista, e os policiais não nos preocupem. Os jogadores veem a cidade de uma maneira diferente. Eles veem o fluxo. O fluxo é o que nos mantém, nos mantém vivos. Hora de praticar parkour. Hora de praticar parkour. Galera, escolhi o Mirror's Edge. Para ser o segundo jogo no canal, por ele ter algo em comum com o meu jogo favorito. O Dying Light. Ambos usam a técnica de atividade física. Parkour, que eu tanto me amarro. E provavelmente muitos de vocês também se amarram. Assoviaram para mim. Com essa loira que tinha, assoviado para mim. Olá, Faith. Bem-vindo de volta. Eu não acho que vamos ver você tão pronto. Ela vai me ensinar. Vai me treinar. Os movimentos que eu teria que fazer. Siga a Celeste. Vamos que vamos. Me amarro nessa atividade física ou atividade esportiva. Tanto faz. Parkour. Não pratico na vida real. Mas pelo menos pratico. No jogo. Agora tem que equilibrar aqui a personagem. Nesse cano. Ai, não cai não. Não cai menina. Isso. Boa menina. Não caiu. Se os comandos daqui do jogo fossem os mesmos. O Dying Light eu tiraria de letra. Os movimentos daqui. Mas como não são. Eu tenho que me acostumar. Com os comandos daqui. Porque tem muito tempo no jogo. Esse excelente jogo. O Dying Light. O Dying Light. O Dying Light. Que o personagem corre pela parede. Aqui tem que executar três comandos. Consegui. Bela altura. Bela altura. Não quero me estabacar lá embaixo. Também tem tirolesa no Dying Light. E a Celeste desceu com as pernas para baixo. Já a Fate. O personagem que nós jogamos. Ela desce a tirolesa com as pernas para frente. Tirando onda. Maneiro. Agora tem que correr. E pular. E no ar. E encolher as pernas no ar. Melhor dizendo. Pronto. Para passar por cima dos arames. E agora é só rolar. Agarra aí menino. Isso. Boa menina também. Que beleza. E agora treinar. Combate. Golpes. Desarmamentos. Estou pronto. Primeiro. Os golpes. E agora. Desarmamento. Ok Faith. Vamos passar por algumas armas. Desarmamentos. Só em caso. Isso aí é molezinha. É só desarmá-la por trás. Foi. Descartar. Agora tem que desarmá-la. Quando ela atacar. Foi. Tomou um tapinha. Na nuca. Maneiro. E agora. Em slow motion. De novo. Um tapinha na nuca. Em slow motion. Ficou mais maneiro ainda. E nada de arma de fogo. Foi descartada de novo. Não agora né. Ok. Isso é suficiente de treinamento. Tem que chegar na verdade. O Drake tem um trabalho para você. Então veja com ele. Faith. Deixe-me saber quando você está pronto para ir. Até mais. Nos veremos depois também. Celeste. Agora sim. Bora. Para a porradaria. Esse jogo é muito maneiro. Muito da hora. Ainda mais. Ainda mais. Com o parkour. Que deixou ele. Mais irado ainda. Desgilizando. Rolando. Show de bola. Que maneiro. Que maneiro. O que maneiro. Nunca. Jamais. Eu faria isso. Na vida real. Até porque. Eu só tenho uma vida. Que eu não morrer de bobeira. Nada. É muito maneiro. E muito da hora. Ver a personagem. Fazendo os movimentos. Ainda mais. Em slow motion. Ficou mais irado ainda Vou fazer também Em slow motion Vocês viram galera Eu fiz o rolamento Em slow motion Ficou irado Maneiro Ela parou ali Com os pés Tem que andar por essas Marcações em vermelho E também interagir Com o que tiver Em vermelho Opa, cai não Corri pela parede E slow motion também É mais fazer aqui Aquilo que eu fiz Deslizar E chutar a porta Poder abri-la É bom ter esse botão aqui Tem que só apertá-lo Que a personagem Já olha direto pra trás Não preciso Mexer na alavanca As sacolas Estão escondidas Em locais Discretos Para Serem apanhadas Ou descartadas Por corredores Encrencados Um símbolo De corredor Indica Que o esconderijo Está próximo 1 barra 3 Peguei A primeira sacola Mas não vou me preocupar Em pegar as outras Porque eu não sei onde elas ficam Você sempre Deve tentar Escapar Dos inimigos O ruim é isso Em vez de dar porrada em geral Não Tem que correr deles Opa Tomei vários tiros É o que eu vou fazer agora Fica preso Eu vou te dar uma parede Por que você vai louco Entra aí Fica preso É o que eu estou fazendo Metei no pé Ai Quase morri Eu estou apanhado Celeste Você está lá Celso? O que é o que está acontecendo? Eu posso ouvir Escolheir os atos E aquele bolo Parece um pouco too curioso Fica no caminho Pegue sua cara pronta para se mover. Ei, despegue a bagaça e coloque suas mãos para que possamos ver eles. Vamos lá! Vamos lá! Os direitos estão indo loucos. Vem lá, Nathan. Estou empolgando o botão. Você está lá, Nathan? O que? Eu posso ouvir as armas, e essa bruta parece um pouco tão curiosa. Fique em frente, fique pronta para o outro lado. Agora sim! Tinha ali um obstáculo para poder pegar o impulso. Demore! Uooooooow! Maneiro! Show de bola! Slow motion! Os inimigos pelos quais você precisa passar são marcados em vermelho com a visão de corredor. Derrote-os ou passe correndo por eles. Espegue em frente. Você vai ter que entrar em eles. Derrotar-os quando for possível. Toma! Toma! Você está pronto, Selma? Sim, eu posso prefeitar agora. Descabe! オreca! Isso! Fique para a Celeste! Há mais blusos na via. Vamos, mas safe! CPF, do Unido! Ei! Para a cadeia! Toma! Belo arremesso! É o que eu vou fazer agora Vou meter o pé Em slow motion de novo Ai, apertei aqui Slow motion não funcionou Maneiro Os reflexos do helicóptero E da personagem das vidraças do prédio Tinha apertado o slow motion Mas não tinha funcionado Isso era para ser um trabalho low-key Por que eles estavam atingindo? O que você fez com isso? Nada Eles apenas abriam o fogo Não sei o que está acontecendo Eu vou perguntar por aí Pegue seu assado para a base, Faith O que você fez com isso? O que você fez com isso? O que você fez com isso? Robert Pope Taking a statement On that break-in last week? Anyways, it's 56 West Arlen Drive Tell Lieutenant Miller Copy that I'll relay the message Officer Connors Thanks Connors out Hello, sis You there, kiddo? Hey, Merc I bet you're listening to the chatter You know me We'll try and get some sleep It's been a rough day Gonna put the word out tomorrow See why those blues got itchy trigger fingers I'll drop by later, okay? And don't chuck that pizza I like the topping Matured Yeah, I know See you, Merc Shots fired, repeat Shots fired All units Proceeds to 56 West Arlen Drive Immediately Proceeds with caution Kate Deu ruim Quando ela voltou a brincar com as cartas Até derrubou elas Where are you? Kate, where are you? Hey Merc You off? Just get on comms and track me Nico, my bitch A irmã dela Deve estar lá em cima Naquele prédio Que ela olhou antes O ratinho ali A ratazana Foi eletrocutada Ai Eu não sabia se Agarrava a perada Ou Se rolava Deu certo o rolamento Segura aí, meu filho É isso Ajudou o papai Use-a para interagir com botões Como neste elevador Você pode interagir com vários botões e válvulas no jogo Beleza Maneiro Painel eletrônico O que você acha que você quer ir para o New Eden Mall este weekend? Então você precisa ir para o TASTE OF NEW EDEN RESTAURANT Para breakfast, lunch, dinner, ou mesmo apenas uma snack O TASTE OF NEW EDEN É um pouco de... ...paradise Kate? O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Você... Não! Você não conhece ele? Deve eu? É Robert Robert Pope? Friend de Deus? Fala! Ele me ligou Ele me ligou Nós não conversamos muito desde que eu virei Ele teve uma break-in Last week Ele ainda é um campainista Não você lê a news? Não é a news anymore É a advertising Ele estava corrigindo por meio Então o break-in deve-se realmente lê-lo Então? Isso é o que eu pensava Mas foi estranho Ele me disse sobre o break-in Ele me disse para vir Ele me disse para vir Ele me disse para depois de você Realmente? Eu não vi ele por menos 10 anos De qualquer forma Ele estava vivo quando eu chegar aqui Ele estava sentindo em sua mesa Writing Tudo foi branco Quando eu vim para Ele foi roubado E eu tenho certeza que Foi com a minha arma Há um livro na mesa Uma diaria Ele foi desaparecido Eu tenho certeza que Alguém tem alguém Alguém está em casa Eu deixei meu rádio Em carro Não tive tempo para telefonar Come on Come with me Eu vou te levar você Para vir Esse não é o momento Para vir Eu não é como você Runei só me pareceu Você acha que isso foi Um acidente, Kate? Não há acidente Em esta cidade Alguém queria ele E você quer que você Pegue o fall Help me Effie, por favor Você tem contatos Tem que haverá mais Isso É algo que ele sabia É algo que ele queria dizer Eu não posso ter envolvido Em isso, Kate Você sabe o que eu faço Eu apenas Não posso Luz em que vem, Faith Você pode querer estar Vendo em que, oh, agora Eu vou ver o que eu posso fazer Se isso for ruim Encontre o Lieutenant Miller Minha superior Pegue o que você encontre Eu estou sério, Faith Lembre-se, eles não estão jogando bem Vem lá Agora, vá E, Faith Obrigada De nada No uniforme da Kate Nas costas dela Está a sigla CPF Cadastro de Pessoa Física Se você ficar preso E precisar de ajuda Aperte B Para ver a direção correta Vou deixar Voltar para a adrenalina Estou 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 Tão Tendo Metendo o pé Daqui Eu acho o que Que eu tenho Rodas E motor Deve ser um exército através da oficina de contato. Para onde é? Para cá. Estão atirando no meu rabo. Não! Tem um helicóptero! É fácil com o atirador! É muito ruim de virar! Uou! De novo em slow motion! Que maneiro! E os tiros também estão em slow motion! Vem! Essa churha não está se sentindo! FCK até o CEC News Building! Eu acho que estou encontrando uma caminho de fora! Fique! Agora é pior de vida do que eu De novo o Slow Mocha Sim Não Apertei o Slow Mocha mas não funcionou Vem pra onde? Pra onde? Se der sida Joe Pra cá Vai suba Pra onde agora? Pra lá Maneiro o Slow Mocha Ainda fiquei Slow Mocha quando eu deslizei e chutei a porta Não, pra lá não Só deixa pra cá Pra Greg Passou direto pra Greg Aproveita que os caras passavam direto Brouxas Estão tirando aquilo na porca Distraçantes batendo na porca Ai Sim, você pode respirar Caramba, que merda Eu não acredito que o Pope está vindo Caramba, essa cita Você sabe ele, né? Você é certeza que abriu o cano de ovos nesta Pegue a ponte ao longo da avenida E adora para o Plastro de Cidade É feito, pegamos Uma respiração juntos Pegamos Os Helicopter Juntos Pegamos Os Helicopter Juntos Pegamos Os Helicopter Juntos Estão tentando te roubar Os Helicopter Juntos Fade, caminhando para o Plastro de Cidade Estão tentando te fechar De novo o helicóptero Agora para dentro do metrô Pelo menos na estação do metrô Deve ser um acidente do metrô Deve ser um acidente de passagem na ponta de ruas Aparça o caminho em frente O Kriegs irá para o outro lado para subir Luz em frente Beleza o caminho em frente Opa! Caiu com uma voadora aqui Voadora potente Pega! Isso! Pede o pé agora Aparça na ponta de ruas É a única forma de entrar Certo! Você quase perdeu eles Pega o Kriegs irá Ei! Vamos sair daqui! Ah segura! Isso! Uou! Oou! Oou! Ai me estabaquei mas não morri Ainda estou inteiro Mas todo quebrado Todo escangalhado Você está bem? Estou! Vamos! Você fez bem, Faith. Não se preocupe, uma vez que eu tive a blusa tão triste, mas eu vou continuar. E, uh, não se preocupe com você, sis, ok? Nós vamos fixar. Ah, eu completei! Que beleza! O que diabos, Merck? Alguém tem alguém que rotei, garoto. Eu não sei o que é, mas eles são poderosos. Eu não sei. Ei, Cel. Tem muito tempo para perder eles? Não, essas blusas não conseguem por nada. Eu tenho um pouco feliz, mas... Wires estão ficando sobre o suicídio do Pôpe. O tráfego azul está bem, muito bem. Não sei o que está dentro deles. Deve ser o tempo de remuneramento de contrato. Cuidado por lá, Cel. Então, por que todo o calor? A garota já está levantando evidências de uma escenação de crime. Agora, cada copo na cidade parece estar atrás dela. Isso é a evidência que você levantou? Sim. Eu acho que é de uma escenação. O resto dele foi desaparecido. Tudo que eu posso lembrar é Icarus. Talvez. E, ao mais alto, Icarus. Ele não é o cara de greco? Sim. Sim, o pai ele fez algumas escenas de espalho e espalho. Depois o garoto saiu muito perto do sol. Não há mais escenas, não há mais Icarus. Se alguém ouviu alguma coisa, você sabe quem será, Faith. Sim. Eu sei que ele não é um jogador mais. Mas ele tem contatos. Você não pode evitar ele para sempre. Quer acreditar? Quem? Jackknife. Voltando para Adrenalina. E aí passiert uma mulher. Nosso crime de segurança, que não é possível ... 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 Me responde se você fizer uma corrida para ele. Você tem sido acertado! Começa e fire! O símbolo do jogo tem no chão, ele na parede ali. Ai, me acertou! Me acertaram! Ai, me acertou! Me acertaram! Ai, tomei! Atravessou a parede! Ai, tomei! Ai! A rata zero! Atravessou a parede! Ai, tomei! É verdade! Outra rata! A rata! ... ... ... Como essa menina gosta de passar Pelas tubulações Maneiro de abrir a porta E esgobol se Vem cá Ratazana Vem cá Ratazana Se escondeu ali Debaixo da empilhadeira Ratazana parece que tava Lançando na minha frente Não cai não De novo Você Ai Ele cobrou de novo Pertinho de mim Vai Pertinho de mim Parece que ele é ruim de mira Pertinho de mim Parece que ele é ruim de mira Ai Entendi nada que ela fez Só sei que eu subi Na plataforma Ai o helicóptero me deixou em paz Até que enfim Pelo menos Por enquanto né Que me deixou em paz Irado fazer isso Uai Esqueci De apertar o comando Aqui Achei em passar direto Abri lá o portão Fecha de sésamo Fecha de sésamo Ah Ratazana Vem cá Ai sumiu de novo Ai sumiu de novo Me amarro nesse movimento Correr pela parede E soltar Abra de sésamo Ah Ratazana Vi pelo menos 3 Ali Mais uma ali Esse local está empecheado De Ratazanas Aqui mais uma Chaparadinha Esperando Ainda bem que segurei O pulo Mantive O botão pressionado Senão eu teria caído Devagar Quero cair e voltar Tudo de novo Não Subir tudo de novo Não Né Estava demorando Pra ter Snipers Estava demorando O caia Isso Isso Ai Matou A Ratazana Tadinha Da bichinha Tinha nada a ver Com a história Estava esperando Você me atacar Trouxa Toma Ué Ai Fiquei Na visão deles Pra cá Estava mirando Pro lugar Lugar errado Toma Vou estar onde? Ai Está em cima também Se que estivesse Embaixo Tadinho Tadinho Toma Que delícia De teco No crânio Pra onde? Pra cá Pelo menos A personagem Corre Sem se cansar Que bom Ainda bem Estava segurando O botão Ai Me assusta Não Maneiro Colocando Os pés Na parede Pronto Aqui Pra cá Estou querendo Fazer Lá vem os caras Opa Tentar Soltar Uou Agarra Ai Agarrou Ai Galera Minha Primeira Morte Vai agarrou Não vou fazer isso De novo Não Senão Eu vou morrer De novo Apesar Que Posso morrer Quantas vezes Foram Innecessárias Que Não Da game Isso Desborracha Abra Descesa Boa Que Duplo Ai Não É Pra ter Corrida Pela Parede Ai Acabei De morrer E morri De novo Ai Ó Céus Ó Vida Ó Azar Tinha Acabado De morrer E morri Mais uma vez Porque Não agarrou Lucano Agora sim Maneiro Dando impulso Chegando aqui em cima Em slow motion Que irado Agarra Isso Pegar aqui Embalando Me afastar Pra poder pegar Um embalo Legal Oi Ai Não rola não Se for rolar Você ia cair Eu morri De novo Não Chega Será que é a minha carona que está vindo lá embaixo? Ai! Na beirada, quase caiu É, minha carona Uou! A música voltou Significa Que tem inimigos, tem Opa! Vários policiais Oi! Toma! Ai, pegar a arma dele Menos um, menos dois, quer dizer, menos três Ai, eu vou morrer, morrer Ai A calibre 12 só dá um tiro de cada vez E eu me lasquei Vai, derrubar logo isso Derrubar logo ele Ah! De novo não Não dá uma respirada aqui Recuperar As energias, tom De cola, é isso Toma também Decolou Segundo que decolou Venho Ai, tem munição Descarta Pega o outro Pega o outro Engage o suspeito! Merou! Opa! Toma! Toma! Ai, não morreu não o outro Isso, doeu? Ai, não! Ai, encheu! A minha cara de chumbo grosso Apertei o comando errado, galera Não falei que ia apanhar ainda O comando Dos comandos do jogo Não decorei todos Ai! Eu dei um tiro nele A queima a roupa E o safado não morreu Toma! Toma também Ai! No último tiro Acabou a munição Toma! Não morreu, ó Gol, gol, caramba! Toma! Ah, tu veio por trás Toma! Toma! Ah! Chega de morrer pra vocês Tem que ir pra onde? Pra cá? Tem aquela porta ali Não tem como subir Passar por aqui? Subir por aqui? Pra ser? Será que é por aqui? Ó, a visão mostrou pra lá Ai! Não consegui agarrar Opa! Agarrou! Eu pulei de um lugar Ali de cima Bem alto Bem próximo Daqui da altura Não agarrou E agora Estava lá embaixo Que a distância A altura é bem maior E ela agarrou Tá, né? Vou reclamar nada Outra ratazana Desapareceu também Outro painel eletrônico Maneiro Olá, face Ué Tem que seguir esse cara É, parece que sim Para aí, cara Maneiro Deu até pra ver o avião Lá, passando Slow motion Irado Uou Suba Me amarro nesse salto E ir na queda Rolar Essa fase já está lá embaixo Espera aí Pronto, aqui Pra lá Ai, caí Ai Eu não sabia que estava na beirada Aí, quando eu pulei Que bosta Comecei tudo de novo Agora Me lasquei Em slow motion Ai O avião Vai agarrar aí, minha filha Ajuda o papai Ah Vai agarrar, minha filha Eu tenho que apertar quantas vezes o botão Pra você agarrar Ou foi Pode eu perder mais tempo, não O carro está sumindo Está se afastando Ah, legal Ai Tô perdendo não, só um momento galera, voltei galera, pausei aqui a gravação pra vocês não ficarem me aguardando, porque a garganta deu uma secada, e eu precisei beber água. Cadê ele? Opa, entrou no elevador e fechou a porta na minha cara, safado. Safado fechou a porta do elevador na minha cara, além de ser safado é mal educado. Ai, se lascou, bem feito, vou correr de mim, acho que é paradinho me esperando. Você pode encontrar outro caminho para ele? Tem que ir para onde, é para lá, pegar o embalo aqui, pegar onde me afastei para poder pegar o embalo e, gerou ele embalo, uuuh, 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 isso. Não, ai doidona, não é para ter dado esse pulo não, não é para pular não, é para que eu me empolgo, tá? Em jogos que tem parkour, apertando os comandos ali errado para vocês perceberam. Pulei, soquei? Ficou aí paradinho me esperando. É isso indo em algum lugar? Rope burn? Bem, ele é realmente apenas um thug que ficou feliz. E às vezes as pessoas são tão ignorantes para ver o seu lugar. Sempre quer ir em um grande pão, nunca ver o maior peixe. Se eu fosse você, eu ia começar com a glorificada carne de carne. Happy hunting, Faithy! Siga, eu não sei sobre ir para a ropa de carne direto. Eu não, eu vou ver a mulher. Oh, Faithy, o que você está fazendo? Você vai falar sobre o Jackknife? Não ainda, ele ainda é um copo, não importa o que a Kate diz. Oh, completei mais um capítulo, que beleza! Você vê ele? Sim, ele está indo para o seu carro. Ela vindo que nem uma ninja. Lieutenant Miller? Eu sou Faith, a irmã de Kate. Ela nunca mencionou uma irmã. Bem, nós não somos a irmãs. Ela me disse para encontrar você se as coisas se fossem mal. Ela foi assustada. E você não seria o suspeito que o viro do crime, seria você? Bem, agora, é difícil lembrar com uma arma na minha cabeça. Eu sei o que você é. Você sabia que era um set-up, certo? Eu sei que a Kate não seria capaz de algo assim, mas meu capitão está perguntando algumas perguntas difíceis, e eu nem consigo conseguir ver ela. O que você sabe sobre algo chamado Icarus? Por que? É mencionado sobre isso. Foi na mão do Papa. Eu acho que é de seu diário. Você levou a evidência? A Kate é a única família que eu tenho, Lieutenant. E a Blu está na cobertura não dura muito. Ela vai para isso? É uma morte de morte. Eu não vou impedir você. Eu sei que é muito, Kate. Mas há muitas pessoas que vão tentar. E eu não posso impedir elas também. Você melhor aprender como correr. Correr é o que eu faço melhor. Piscou, e a ninja sumiu. Não, tchau. Não, tchau. Tchau, tchau. Quem tem umadata sobre... ... ... ... ... ... ... Galera, essa foi a primeira parte da gameplay The Mirrors Edge. Vou encerrar agora e voltarei em breve com a continuação da gameplay desse excelente jogo. Tamo junto e até lá. Tchau, tchau.